Hora certa de deixar sua casa mais bonita. Tiga, mármores e granitos. De volta no Shopping Tour, Tiga. Fazer uma promoção fantástica aqui, pessoal. Vamos fazer uma promoção. E não é ponta de estoque, não. Você pensa que é ponta de estoque que a gente vai mostrar vários produtos pra você? Não. Tá procurando uma mesa como essa daqui, uma mesa redonda, retangular, qualquer tipo de mesa você faz, né? Mesa, lareira, escada, pia, lavatório, o que for relacionado. Mármores e granitos, você executa qualquer coisa. Porque você tem marmoraria própria. Marmoraria própria, mão de obra própria, inclusive de colocação. E especializada. Especializada. Com preço muito legal. Aqui, ó, tem várias medidas pra você. Já repito, não é ponta de estoque. Mais de mil metros quadrados pra você à disposição. Vários modelos. Nas medidas de 30 por 40. É granito, né? 30 por 40, tudo granito. Tá. A 35 reais o metro quadrado. 35 reais o metro quadrado. Aqui você vai encontrar o mármore. Olha que lindo isso aqui. Esse é o crema marfil espanhol na medida de 30 por 15, 40 por 15. É 59 reais o metro quadrado. Promoção pro Shop Tour. Tem mais aqui, ó. Dá uma olhada. Pranto taço. 30 por 30 e 40 por 40. Tem bolo, com as 30 por 30, 40 por 40, a 95 reais o metro quadrado. 95 reais o metro quadrado. Como é que dá pra pagar? Em três vezes. Em três vezes. É a hora certa de deixar a casa mais bonita, certo? Com certeza. A hora certa de vir correndo pra Tiga, mármores e granito. De segunda a sexta-feira, das 9h às 19h. No sábado, das 9h às 17h. Pais de Barros? 1.582. Telefone? 6.965-9877. Rapidinho. 6.965? 9.877. Tiga, mármores e granito. Não vai perder não. Vem correndo pra cá. Sua casa vai ficar linda de morrer. Não perca. O que é 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 o que é.